Hoje a gente vai falar de um problema silencioso e muito grave, a presença de ectoparasitas em cães e em gatos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e hoje a gente vai falar sobre um grave problema em cães e em gatos, a presença de ectoparasitas. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no Clube. A presença de ectoparasitas em cães e em gatos é um fato de extrema importância em medicina veterinária. A colonização dos nossos animais por esse tipo de parasita gera grandes impactos, seja ele de caráter físico, comportamental e até mesmo financeiro. Para a gente conversar sobre esse assunto, antes a gente precisa entender três conceitos básicos. O que é parasita, o que é ectoparasita e o que é parasitismo. Parasita é todo organismo que vive associado a outro, retirando desse hospedeiro o seu alimento e a sua proteção para o seu desenvolvimento. Ectoparasita é um parasita que habita o lado externo do corpo do seu hospedeiro. E parasitismo é a relação de dependência que o parasita estabelece com o seu hospedeiro. Os ectoparasitas mais conhecidos que possuem mais importância para os animais de companhia são o carrapato, a pulga, o piolho e os ácaros. No vídeo de hoje a gente vai ver como é o processo de parasitismo dessas espécies e vai ver também quais as possíveis consequências para os nossos animais e para os nossos lares. A gente vai começar falando das pulgas. As pulgas são parasitas muito pequenos, elas medem cerca de meio centímetro de comprimento. As pulgas adultas se alimentam do sangue do hospedeiro que ela está parasitando, enquanto que as larvas comem as células de descamação da pele desse hospedeiro e as fezes da pulga adulta. As pulgas são parasitas de baixa especificidade. Isso quer dizer que uma mesma espécie de pulga consegue parasitar várias espécies de hospedeiro. Em condições de temperatura e de umidade favoráveis, a pulga consegue completar o seu ciclo de vida, ou seja, ir de ovo até a fase adulta, em apenas 21 dias. Já em condições desfavoráveis, a pulga consegue se preservar ali no ambiente por um período de até 200 dias. As fêmeas produzem entre 30 e 50 ovos por dia, durante um período de 100 dias. Ou seja, durante o seu ciclo de vida completo, uma pulga adulta chega a postar até 5 mil ovos. Uma matemática pura. Um fato muito importante de a gente lembrar é que apenas 5% da população de pulgas de uma infestação vai estar sob os animais. Os outros 95% vão estar no ambiente onde esse animal vive. Animais com pulgas apresentam uma coceira intensa pelos quebradiços e opacos e áreas com falhas de pelo, principalmente na base da cauda. Não é tão fácil a gente conseguir ver a pulga adulta andando na pele do animal. O diagnóstico de uma infestação por pulgas normalmente é feito quando a gente vê ali na pele, entre o pelo, uma areinha preta. Essa areinha preta são as fezes da pulga adulta que ela deixa ali na pele do animal. Outro hetoparasita muito importante é o carrapato. Quando a gente compara com a pulga, o carrapato é um hetoparasita grande. Ele mede cerca de 2 centímetros de comprimento. Ele é achatado e duro antes de sugar o sangue dos animais. E ele fica redondo e macio depois que ele já ingeriu o sangue. Os carrapatos são parasitas temporários. Eles passam períodos muito curtos sobre o animal sugando o sangue e períodos mais longos no ambiente reproduzindo. Normalmente eles se fixam em até 3 diferentes hospedeiros para concluir o seu ciclo de vida. O carrapato possui uma maior incidência em ambientes com alta umidade e alta temperatura. Normalmente o animal se infecta com o carrapato quando ele caminha por áreas de gramado onde tem o parasita, seja na sua forma de linfa ou já adulta. Após se alimentar do sangue e do hospedeiro, o carrapato chega até 200 vezes do seu tamanho normal. Nesse momento ele volta para o ambiente para realizar a postura dos ovos. Uma fêmea adulta consegue postar até 3 mil ovos durante todo o seu ciclo de vida. O diagnóstico de uma infestação com carrapatos é feito visualizando o parasita na pele do animal e pela reação inflamatória que acontece no local onde ele faz o picado para sugar o sangue do hospedeiro. Durante a sua alimentação, o carrapato alterna entre sucção do sangue e a injeção da sua saliva na corrente sanguínea do hospedeiro. Esse processo faz com que o carrapato seja um importante vetor de bactérias, de vírus, de riquetes e protozoais, causadores de graves doenças nos nossos animais. Outro heptoparasita muito importante é o pioro. Os piores são heptoparasitas pequenos, com 0,8 cm de comprimento e corpo achatado. Eles são parasitas obrigatórios. Fora do corpo do hospedeiro, eles sobrevivem por mais ou menos uma semana. E ao contrário das pulgas, os piores são espécies específicas. Cada espécie de piore tem a sua espécie favorita de hospedeiro para parasitar. A infestação acontece pelo contato direto entre animais parasitados ou pela troca de coleiras, peitorais e roupinhas entre os animais. O piolho possui ciclo de vida de aproximadamente um mês. A fêmea adulta fica restrita a somente um hospedeiro e durante o seu ciclo de vida, ela posta aproximadamente 200 ovos, que são conhecidos como lêndias. Após o ovo ecodir, a ninfa do piolho fará três mudas de carapaça até chegar à fase adulta, para então reiniciar um novo ciclo parasitário. Quando a gente analisa o sistema de estudo dos piolhos, o aparelho bucal pode ser do tipo mastigador ou sugador. Três espécies de piolho parasitam os cães. Dessas três, duas são do tipo mastigador e uma é do tipo sugador. Essa espécie do tipo sugador é muito mais agressiva, ela tem capacidade de transmitir agentes infecciosos e ela enfraquece muito mais os animais parasitados como comparados com as espécies do tipo mastigador. Já os gatos são parasitados por somente uma espécie de piolho, e essa espécie é do tipo mastigador. Os piolhos gostam mais de ficar na cabeça e na região do pescoço do corpo dos animais. Durante o inverno, o uso de roupinhas e a aglomeração dos animais para poder aquecer favorece a disseminação desse parasita. Animais com piolhos apresentam coceira excessiva, queda de pelos e até automotilação. O desconforto é tão grande que os animais diminuem o apetite e ficam com aquela aparência de debilitados e de irritados. O diagnóstico da infestação com piolhos é visualizando o parasita ali na pele do animal. Por último e não menos importante, a gente vai falar dos acros. Os acros são muito famosos por causar uma grave dermatite nos cães e nos gatos, conhecido popularmente como sarna. Os acros são parasitas muito pequenos, de cerca de 0,1 cm de comprimento, e são parasitas excavadores. O seu aparelho bucal é altamente especializado em rasgar, segurar e perfurar a pele do hospedeiro, formando verdadeiras galerias. Eles se alimentam de sangue, linfa, restos de pele e secreções que conseguem acesso, enquanto vão afundando em umas galerias na pele do animal. À medida que o acro vai escavando o túnel, ele vai liberando secreções, fezes e óculos. Esse conteúdo provoca uma grande irritação na pele do hospedeiro, característico da sarna. Uma vez que a infestação é estabelecida, o número de acros na pele do hospedeiro aumenta rapidamente. Essa é uma doença de muita importância. Por conta do seu grande potencial de infestação, há ainda possibilidade de transmissão para o ser humano. O ciclo de vida do acro é realizado em apenas um hospedeiro e se completa em entre 10 e 14 dias. A transmissão acontece pelo contato físico direto ou pelo compartilhamento de acessórios entre animais. Em animais que apresentam infestação por acros, primeiramente se dêem pequenas lesões na pele com a formação de crostas ou um pó, similar a uma farinha. Os animais parasitados apresentam uma grande coceira na pele, chegando até mesmo a se esfregar no chão ou nas paredes por conta do desconforto. Com a evolução da doença, os pelos ficam opatos, quebradiços, chegando até a cair. Para o diagnóstico de uma infestação por acros, é necessário que o veterinário retira o parasita de dentro das galerias que ele forma na pele do animal. Para isso, é realizado um raspado de pele. Coleta-se o material e procura-se visualizar esse acro por meio de um microscópio. O controle dos ectoparasitas deve ser feito de forma integrada, tanto no animal quanto no ambiente. Primeiramente, deve-se identificar qual parasita está ali interferindo na vida do animal para que possa se escolher o medicamento a ser usado para combater. Todo o material que o animal parasitado entrou em contato, camas, roupas, coleiras, móveis, cobertores, deve ser desinfetado. Também é muito importante que a gente enfoque o tratamento no animal que está com o ectoparasita. Deve ser usado em medicações tópicas, seja sprays, purons ou coleiras antiparasitárias, ou se é uma medicação pela via oral. As medidas de tratamento e controle dos ectoparasitas em cães e em gatos devem ser rotineiramente seguidas e frequentemente revistas, para que a gente possa evitar novas infestações. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Deixe seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele até mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal!